Neuroalitetura em um minuto. Vamos falar de memória afetiva? Mas por que esse assunto? Primeiro, eu aposto que você quer fazer projetos marcantes. E as coisas mais marcantes são aquelas que nos impactam de alguma forma, seja ela bom ou ruim. E como normalmente nós, como arquitetos, buscamos impactar as pessoas de uma forma boa, a gente precisa tocar num ponto essencial, que são as emoções. Um projeto que emociona é um projeto que é lembrado. E é aí que vem a memória afetiva. Mas como a gente projeta para criar memórias afetivas para os nossos clientes ou para os usuários dessa edificação projetada? Algumas estratégias são resgatando elementos do passado de memórias afetivas antigas, fazendo aquela varredura buscando objetos que já tenham algum significado sentimental para aquelas pessoas, e colocar eles novamente no ambiente novo projetado. Outra forma um pouco mais sutil de resgatar esses momentos é através das cores, lembrando quais momentos marcantes foram vividos e quais cores estavam presentes nesses momentos. Mas não necessariamente você precisa apenas buscar coisas do passado. Você pode, a partir do seu projeto, criar experiências marcantes. Impactando através de formas, trazendo bem-estar através do design biofílico. Tudo vai depender do objetivo do projeto, da tipologia do projeto e todas as individualidades que cada projeto tem. Mas mais uma dica para você impactar as pessoas sem que elas tomem muita consciência disso é através da multissensorialidade dos ambientes. Quando, por exemplo, nesse ambiente tem algum cheirinho marcante, que lá no futuro a pessoa vai sentir de novo esse cheiro e vai lembrar do ambiente que ela estava. Não é de hoje que eu digo que os ambientes têm que ser cenários de memórias incríveis.